Olá, quarto ano! Estamos de volta com mais uma videoaula, nesse momento a nossa disciplina de matemática. E só para lembrá-los mais uma vez, conforme já foi comentado na aula de ontem e antes da videoaula de ontem, a respeito das atividades, nessa primeira semana teremos apenas uma disciplina por dia. A partir da semana que vem, de duas a três disciplinas. Nessa primeira semana as atividades serão resolvidas na própria videoaula e depois vocês copiarão no caderno com o cabeçalho, tudo bonitinho, feito com margem. E a partir da semana que vem, nós já vamos encaminhar, além das videoaulas no grupo, um PDF, um PDF com atividades ali em formato de Word, para vocês copiarem e resolver no caderno e a sexta-feira também com correção a partir da semana que vem. Então, antes de falar do tema da nossa videoaula de hoje, após essa videoaula vocês irão desenvolver essas atividades que foram já resolvidas com vocês aí em casa e eu aqui nos estúdios, vocês irão copiá-las no caderno. Feito isso, irão fotografar, escanear e encaminhar para esse número de WhatsApp 629-9251-2247. Nesse ano não usaremos e-mail também, apenas WhatsApp para verificarmos a frequência de vocês através das atividades, né? E também fazer uma composição avaliativa juntamente com as verificações de aprendizagem. Então vamos ao tema da nossa videoaula de hoje. Na nossa videoaula de hoje matemática, nós vamos falar do tema o uso dos números. Então vamos falar dessa tratativa dos números, como nós utilizamos números no dia a dia, a importância desses números para a nossa vida, né? Facilita bastante. Então, uma aula transitória, né? Onde nós pegamos ali conteúdo vindo do terceiro e entrando do quarto ano para fazer essa transição de vocês do terceiro para o quarto durante essa semana restante de janeiro e também o mês de fevereiro. Os livros didáticos serão solicitados, exigidos para vocês, a partir do primeiro dia de aula do mês de março. Então, vocês que ainda não solicitaram na Secretaria do Colégio Gonçalves Ler, pode assim fazer, né? Solicitar esses livros já com antecedência para que chegue a tempo de nós trabalharmos a partir do primeiro dia de aula do mês de março, tá bom? Então, vamos continuar aqui com a nossa videoaula. Então, a respeito do uso dos números, quero falar para vocês o seguinte, que as quatro funções de um número natural são, nós vamos falar aqui a respeito desses números naturais, né? Números positivos. Tem a função de contagem, que é contar, tem a de ordem, que é ordenar, código vai codificar alguma coisa e medida irá usar para medir alguma coisa, né? Então, são essas quatro funções básicas desses números naturais. E nós vamos ver de forma específica cada uma dessas formas agora, tá bom? Então, vamos falar sobre contagem. Então, contagem vai contar para alguma coisa. Por exemplo, nós temos aí nessa bandeja quatro laranjas, né? Uma, duas, três, quatro laranjas. Então, estamos contando. Logo abaixo, nós temos três livros didáticos, né? Nós temos esses três livros, o verde, o vermelho e o azul. Estamos contando quantidades, concordam? Então, essas quatro formas, né, de trabalhar com os números naturais, nós temos aí essa contagem. Prosseguindo, nós vamos ter ordem. Essa ordem vai ordenar alguma coisa. Não significa dar ordem para alguém, tá bom? É diferente. Significa colocar algo em ordem, uma sequência. Nesse primeiro exemplo aí, nós temos uma ordem crescente, né? Que vai do menor para o maior. Nós temos aí o número um, dois, três, quatro, cinco e seis. E nós temos também aí, né, a respeito do ciclo da vida, né? Tem o bebezinho e ele está subindo aí, né, no seu ciclo de vida. Está uma criança, né? Ele vai crescendo, vai desenvolvendo, ficando um adolescente, ficando um adulto e até ali, já idoso, ali no número seis, onde está a cor de rosa, não é isso? Então, estamos colocando em ordem crescente. Os números e também o desenvolvimento da pessoa no ciclo da vida. É uma ordem, uma forma de ordenar utilizando números. Temos também uma forma de ordenar, aqui como exemplo a respeito das séries, né? Vocês estão no quarto ano. Então, antes do quarto ano, tem a pré-escola, que hoje nós chamamos de educação infantil, né? Tem a creche, né? Tem ali os berçários e depois vai passando para quatro anos, que é o agrupamento de quatro anos, agrupamento de cinco anos. Nós temos esses dois agrupamentos aqui na escola também, né? Que é a educação infantil do Colégio Gonçalves Ledo. E depois vem ali na sequência a ordem. Primeira série, segunda série, terceira série e vocês, quarta série. Então, estamos ordenando, né? Colocando em ordem uma sequência ali das séries. Vocês perceberam o uso dos números na questão da ordem? Muito bem. Então, nós vamos agora falar de código. Codificar. Vocês vão ver logo no início do livro de matemática de vocês, quando vocês adquiri-lo, a respeito de código de barras, tá? Então, por isso que nós estamos fazendo essa transição de conteúdo de terceiro com quarto ano, para vocês já irem assimilando. Então, codificar pode ter um exemplo aqui do código de barras, né? Se você pega um produto, tiver como você fazer isso agora na sua casa, você vai observar que tem os códigos de barras. Esse código identifica o produto. E vou além, não vou trazer esse exemplo agora, mas vou além, vou informar para vocês que nas aulas com os livros didáticos de vocês, será explicado a respeito disso. Tem ali no meio desses códigos, tem uma numeração que vai identificar a origem também do produto, de qual país que ele veio. Cada código apresenta uma informação do país, tá bom? Isso nós vamos ver nas videoaulas com os materiais didáticos a partir de março, tá bom? E também nós temos como utilizar código através de números no celular de vocês. Quando vai digitar o número do telefone de alguém para fazer uma ligação, quando você digita um código, PIN, uma senha do seu celular, que hoje tem aquelas senhas que você faz o desenho com o dedo, mas também tem as senhas que você utiliza em forma de número, se você desejar, tá? Então, são exemplos de código no nosso dia a dia. Nós temos também, utilizando o número, a respeito de medida. Vamos medir alguma coisa. Trouxe dois exemplos, entre vários que tem. Trouxe uma fita métrica, que é utilizada muito pelos alfaiates, estilistas, costureiros e costureiras também, e utilizam para medir o tecido, para saber o tamanho que deve ser utilizado para cortar, para fazer uma camisa, uma calça, um vestido, uma roupa de festa, um baile, por exemplo. Então, utiliza-se a fita métrica e nessa fita métrica tem números, né? Que vai dizer os milímetros, centímetros e o metro que vai ser utilizado ali para o corte também. Nesse outro exemplo, trouxe aqui para vocês uma jarra, né? Essa jarra vai medir, por exemplo, a quantidade de leite para colocar em uma vitamina, no bolo, porque se passar da medida correta, não vai ficar legal a massa, vai ficar dura, se for menos, a quantidade de leite for menor. E se for uma quantidade maior, ficar muito mole essa massa, então utiliza-se números aí nessa jarra para fazer a medida do leite, não é isso? E tantos outros meios que a gente pode utilizar também, através de números com medidas. E vocês vão ver também, ao longo do quarto ano, desse ano letivo de 2021, tá bom? Aí nós temos agora, a respeito da numeração, sobre o endereço da nossa residência, por exemplo, qual é o número da sua casa? Se a pessoa mora num apartamento, tem o número, se tem a casa, também tem a numeração, não é isso? Nesse caso aqui, Ana Augusta, ela mora numa casa, né? Tem a rua, o nome da rua, e tem também a numeração da casa, que é a casa aqui, 1028. Então, na rua da casa da Ana Augusta, o número 1028 identifica a sua residência, que é naquele local, o carteiro, quando vai entregar uma correspondência, vai procurar o número 1028. Nós temos também Mariana. Mariana mora num apartamento 101. Esse apartamento 101 pode ser no térreo, ou então, se o térreo é garagem, o primeiro pavimento é o número 101, onde Mariana mora. E pode também ser a quadra, a quadra 28, por exemplo, lote 17, viu? Que também tem como utilizar na quadra a numeração. Perfeito, não é isso? João Paulo mora numa casa, que aí, você tem aí o número 8020. Então, na rua, o número 8020 é o local da residência do João Paulo, tá bom? Aí, nós temos agora o Rodrigo. O Rodrigo mora em uma casa, que é o número 1030. É o número da casa do Rodrigo, estão percebendo? Então, é muito importante a utilização dos números no dia a dia. Vocês sabem a origem dos números? Os números, essa questão de forma de contar, que chegou nos números que nós utilizamos hoje, surgiu no Egito Antigo. Isso nós vamos trabalhar também em diversos momentos a respeito das culturas antigas, a respeito dos faraós no Egito. Ao longo das séries posteriores ao quarto ano, vocês irão trabalhar em história essa questão da contagem dos egípcios. Então, só para vocês já terem em mente que o sistema numérico, desde o início ali, ele surgiu no Egito Antigo, tá bom? Agora, nós temos aqui camiseta de um jogador. Então, utiliza-se o número. Imagina o juiz, o árbitro, né? A gente fala juiz, mas é o árbitro da partida, por dar um cartão amarelo, um cartão vermelho, uma expulsão de um jogador. Se não tiver o número da camiseta, ele não sabe, às vezes, o nome do jogador, né? Então, pelo número, ele já anota o cartão vermelho que foi aplicado, ele anota ali o cartão amarelo, a expulsão, ou uma observação a respeito de algum jogador. Então, através da numeração da camiseta. Aí você deve estar olhando essa camiseta, o professor é atleticano, né? Que ele colocou a camisa do Atlético IANES. Eu sou atleticano mesmo, né? Então, eu trouxe aqui apenas como exemplo, eu trouxe do meu time. Mas respeito o time de todo mundo, Vila Nova, Goiás. Os times de outros estados, né? Nós temos essa liberdade de torcer para aquele time que nós gostamos, né? Mas eu sou atleticano e trouxe o exemplo aqui da camiseta do Atlético IANES. Bom, apenas para ilustrar, mas é uma camiseta bonita, não é mesmo? Vamos continuando, né? Então, nós temos também a respeito do sistema numérico, a sua utilização no aeroporto. Então, nós temos no aeroporto aí, o voo tem o número do voo. Vocês observam aí que tem a primeira sequência numérica aí, na forma vertical, são o número de cada voo das companhias. Então, cada voo tem um número, sabia? Exatamente. Então, a pessoa compra a passagem, ela vai olhar pelo número do voo, vai olhar ali naqueles painéis que estão distribuídos no aeroporto para descobrir ali em qual portão, em qual portão que vai ser o embarque, o destino daquele número. Então, através desse código numérico, a pessoa consegue se localizar ali no aeroporto para embarcar de forma correta. Aí, nós vamos ver também, que é muito importante, que os números podem ser classificados de diferentes maneiras. Então, há várias maneiras de você fazer uma classificação numérica. A classe mais simples é a dos números naturais. Então, já havia comentado no início com vocês a respeito dos números naturais. Agora, novamente. Então, sempre que falamos dos números naturais, eles são infinitos, né? Começa ali do zero. Então, números naturais são sempre positivos, não negativos, menos, né? Então, utilizamos sempre ali aumentando de forma positiva. Começa do zero e vai até o nove, ali dentro de uma sequência que você pode transformar de zero a nove qualquer outro número de forma positiva aí, né? Na classificação numérica, tá bom? Então, nesses números naturais, você vai de zero e de forma infinita, ok? Compreendido até aqui? Muito bem. Agora, nós vamos fazer uma pequena atividade, né? Para falarmos a respeito do uso dos números, né? Então, essa atividade, após assisti-la, após você acompanhar, você irá fazer o cabeçalho no seu caderno de matemática e passar essa atividade para o caderno, tá bom? Então, nossa primeira questão. Quais são as quatro funções de um número natural? Então, quais são essas quatro funções? Conforme nós falamos nas videoaulas, nas videoaulas, não, nessa videoaula no início, né? Qual que seriam ali essas quatro funções? Eu trouxe exemplo para vocês da laranja, dos livros ali contando, não trouxe? Trouxe ali da medida, não trouxe também para vocês? Então, as quatro funções são contagem, que é contar, tem a ordem, ordenar. Temos também o código, que é codificar e também medida, que é de medir. Falei nos exemplos na videoaula, não é isso? Então, questão dois, faça um desenho que possa representar o que se pede a seguir. Então, de acordo com o que está sendo solicitado em cada letra, você vai fazer um desenho. Não vale repetir o mesmo que eu trouxe para vocês na videoaula. Professor, eu posso fazer o recorte ao invés de desenhar? Está autorizado, pode fazer o recorte também. Então, a respeito de contagem, trouxe aqui três ovos. Então, é uma contagem, não é? Ok? Você não faça esse mesmo desenho e nem recorte, se for o recorte do mesmo também, um ou outro, tá bom? Não está valendo fazer o mesmo. Na sequência, ordem. Então, a ordem trouxe para vocês o dominó, uma organização, né? Que começa aí no primeiro, que não tem nenhum símbolo, nenhuma pontuação, e vai seguindo adiante. Então, é um exemplo de uma ordem. Nós temos código, trouxe uma passagem aérea. Tem ali código de barras, tem ali número do portão de embarque, tem número do voo, da companhia, né? Então, a passagem aérea possui diversos códigos. Não é isso? Não vale, volta a lembrar, fazer o mesmo desenho, fazer o mesmo recorte, ok? Medida. Eu trouxe aqui o refrigerante, né? Esse refrigerante é um litro, então a medida é um litro. Então, esse número 1 e o L vai medir um litro. Então, eu preciso do sistema numérico aí para expressar um litro nessa garrafa de refrigerante. Não é isso mesmo? Então, a respeito dessa atividade, nós vamos agora lembrá-lo mais uma vez, né? De você passar para o caderno, conforme foi solicitado, desenhando ou fazendo um recorte. Feito isso, não esqueça do cabeçalho antes da atividade, você irá fotografar e encaminhar para o número de WhatsApp que está aí abaixo, né? Que você está inserido nos grupos 62-992-51-2247. E através desse mesmo número, você pode encaminhar uma mensagem de texto ou um áudio para sanar alguma dúvida que vier a surgir no desenvolvimento das atividades, tá bom? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, na nossa disciplina de matemática. Agradeço a você pela companhia. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho